A Embaixada da França, em parceria com as Cooperações Internacionais, a UNFPA e o Ministério de Gênero, Criança e Ação Social, promovem durante o Mês da Mulher a sensibilização sobre os direitos sexuais e reprodutivos. Quando encontra o momento em que nos encontramos, que é um momento difícil, um momento de pandemia, em que é preciso evitar ao máximo os aglomerados, o contato interpessoal para evitar a proliferação do vírus, nós privilegiaremos as emissões de rádio, onde vamos falar do uso do preservativo, porque no nosso dia a dia, nós trabalhamos com jovens, trabalhamos com adolescentes, nós percebemos que o uso do preservativo não tem sido assim muito valorizado nessas camadas. Então, nós achamos que temos que voltar, precisamos de promover o preservativo, porque o preservativo tem dupla função. Além de proteger as doenças, ele evita a gravidez precoce. Então, até na idade, é muito bom que os jovens e adolescentes, eles tenham sempre este hábito de usar o preservativo nas suas relações. Teu corpo, teus direitos.